Oi meus fofurinhos, tudo bom? E esse vídeo é mais um vídeo nessa máquina de costura Eugin Zig Zag No vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês Como lubrificar, de quanto em quanto tempo Mostrar o passo a passo de lubrificar na máquina Esse vídeo vai ser focado nisso Já tiveram outros vídeos nessa máquina de costura Se vocês quiserem acompanhar e assistir Pra conhecer um pouquinho mais sobre essa máquina Eu vou deixar o i que fica aqui no cantinho E vou deixar um comentário fixado Pra vocês poderem assistir os outros vídeos E conhecer um pouquinho mais sobre essa máquina Tá bom? Como eu falei, esse vídeo vai ser focado então Em como lubrificar a máquina de costura Foi um pedido que deixaram nos comentários aqui do vídeo E eu achei muito importante então Trazer nessa série sobre essa máquina E explicando e mostrando um pouquinho mais sobre isso Que é uma coisa muito importante Pra um funcionamento da máquina de costura E se vocês quiserem aprender um pouquinho mais Conhecer sobre esse tema E ver o passo a passo De como fazer isso na máquina Vem com a Rati E que macho! Como sempre, antes de sair mostrando as coisas na máquina Eu gosto de explicar Porque vocês entendendo Fica mais fácil de conseguir fazer tudo depois sozinho Antes de mostrar então Vocês precisam entender o porquê É preciso lubrificar Né? É muito importante entender o porquê disso Pra lubrificar a gente usa um olhinho Que vocês já vão ver Que é um olhinho próprio pra máquina de costura Não pode usar óleo de cozinha Pelo amor de Deus Não vai dar ruim Tem que ser esse olhinho daqui Eu usei esse daqui Que é um olhinho da Singer No manual de instruções Que eu consegui dessa máquina Que já é um outro vídeo Mas vocês vão ver aqui no canal O manual de instrução Que eu consegui dessa máquina Calma Respira Isso vai ser um assunto de um outro vídeo Tá? Então fica de olho no canal Mas de acordo com o manual É pra ter um óleo da Eugene Até hoje eu só vi esse aqui Que é o da Singer Mas eu acredito que tenham outras marcas também Né? Mas eu uso esse daqui Que é um óleo lubrificante multiuso Né? Que é muito bom Eu vejo ele muito utilizado Pra pessoas que mexem com a máquina de costura Tá? Então eu uso esse daqui Não uso óleo de cozinha Tá bom? Tô avisando aqui Ó, esse óleo aqui Que é próprio pra máquina de costura E como que funciona então? Pra que que serve a lubrificação? Dentro da máquina de costura Tem pecinhas que ficam em atrito Umas com as outras E esse atrito Acaba precisando lubrificar Colocar esse olhinho Pra elas conseguirem bater assim Pasar, raspar uma na outra E evitar um desgaste da peça Evitar de enferrujar E que a máquina consiga se movimentar certinho Sem travar Né? Porque as vezes a máquina pode travar Pode gastar alguma peça O óleo é pra fazer A máquina funcionar melhor Tudo certinho E evitar estragar algumas peças Sabendo disso então O óleo ajuda a não enferrujar Algumas peças E também ajuda a com que elas tenham esse atrito De forma mais suave Não desgaste tanto a peça Porque sem o óleo Elas fazem muita força Então acaba desgastando E pode até estragar a sua máquina de costura Ou até mesmo emperrar E uma peça não conseguir se movimentar com a outra Caso você fique muito tempo Sem colocar óleo na sua máquina de costura Então pode causar um grande problema Estragar a peça E enferrujar as peças por dentro Então a gente não quer isso Porque aqui no canal a gente ama costurar Quer que a máquina esteja assim Bonitinha Em ordem pra gente poder costurar Então é uma coisa muito importante Pra o funcionamento da máquina Não é só passar a linha A gente pensa que costurar É só passar a linha Colocar o tecido E não conhecer a silva Totalmente assim Sabendo como que funciona a máquina Pra conseguir costurar E não estragar a máquina E manter ela em dia Pra não ter dor de cabeça Pra ficar ali consertando Dando problema A gente... Coisa que a gente não quer É ter problema pra arrumar A gente quer sentar e costurar Então tem que aprender sobre ela Pra poder sentar e costurar E não ter dor de cabeça Então é pra isso Que precisa lubrificar Pra um funcionamento melhor Da máquina de costura Evitar dor de cabeça Evitar gasto Depois de peça estragando Peça desgastando Ter que levar no conserto Né? Então é muito importante Lubrificar a máquina E aí, sabendo disso Vem aquela pergunta Mas, Rath De quanto em quanto tempo Eu preciso lubrificar a minha máquina? Olha Isso vai depender Isso depende muito O quanto você costura? Você costura uma vez no ano Você costura a cada três meses Você costura todo dia Você é uma costureira Trabalha, assim, tipo Pra empresa, né? Que trabalha o dia inteiro Costura o dia inteiro É, costura muito mesmo Vai defender Entendendo o tanto que você costura Uma empresa que costura o dia inteiro Com a máquina de costura Tipo, tá, sei lá Doze, dezoito horas costurando Vai lubrificar a máquina todo dia Se você costura, é, tipo Um pouquinho todo dia Mas não costura muito Aí você lubrifica uma vez por semana Cada quinze dias Ai, Rath Mas eu uso a máquina uma vez por ano Eu pego minhas férias E só nas minhas férias Uma vez por ano Eu vou e costuro E quer dizer que eu não preciso Lubrificar, então? Precisa também Mesmo que você fique, às vezes, até anos Sem usar a máquina de costura Você tá com ela ali Tem plano de algum dia aprender a costurar Mas ela tá quietinha ali no canto É importante lubrificar, sim Porque a lubrificação ajuda a não enferrujar as peças E se secar o óleo, se secar a graxa Assim, acaba tendo que fazer uma limpeza mais profunda nela Então eu recomendo que, mesmo que vocês não usem muita máquina Fiquem de olho Abre, dá uma olhadinha De vez em quando vai Coloca um pouquinho Porque é só um pouquinho mesmo Tipo, uma, duas gotinhas Tá? Então isso daqui vai render muito Mas muito tempo mesmo Então, mesmo que vocês usem pouco É importante lubrificar Porque senão acaba enferrujando, como eu falei Acaba secando o óleo da máquina de costura E isso pode gerar, sim, futuros problemas Porque, novamente, a gente não quer problema A gente quer costurar Então, verifica, tá? Mesmo que você costure, tipo, uma vez por ano Sei lá, uma vez a cada seis meses Verifica, vai ali Mesmo que não esteja usando Pisa no pedal Pra manter o motor funcionando de vez em quando E não estragar o motor Coloca um pouquinho de óleo Pra manter tudo ali lubrificado certinho Pra não estragar a sua máquina Ok? Tô falando isso porque já teve gente que comentou nos outros vídeos Porque tem a máquina, tipo, há 30 anos E não usou Uma moça falou que tem há 60 anos A máquina de costura Então, a gente quer que dure Esse tanto de tempo a máquina Então mantém tudo bem, em ordem Direitinho Pra máquina durar Tá? Porque isso aqui é raridade Ela é muito guerreira Muito forte Então a gente tem que cuidar muito bem dela Porque se cuidar Ela dura quase uma eternidade Então, sei que eu falo bastante Sei que vocês querem ver O passo a passo de como lubrificar ela Vocês já sabem Que ajuda a não emperrar as peças Você não estragar Não desgastar É... Ajuda a manter a máquina em ordem funcionando Sabendo disso Agora sim Você já sabe que usou a link Já conheceu tudo certinho Sobre lubrificar Agora a gente vai pra máquina Só mais uma coisa Gente É uma gotinha Tá? É uma, duas gotinhas Novamente vai variar De cada máquina Vai variar, tipo, de quanto tempo Você não lubrifica a sua máquina Vocês vão ter que meio que Ir vendo E se acostumando Eu começo com uma gotinha Se precisar eu coloco outra Vocês vão ver que eu vou girar bastante o volante Da máquina Então Vai colocando o óleo E vai girando o volante Porque aí as peças vão movimentando E o óleo vai espalhando Sabe? O óleo vai espalhando assim Então você coloca uma gotinha Vai mexendo o volante Vai movimentando E o óleo vai espalhando Pra o óleo ficar tudo bem certinho Aí você vê que ainda tá meio duro Meio emperrado Coloca mais uma gotinha Mexe o volante Vai movimentando E vai ir vendo Gente É muito pouco mesmo Porque eu já vi gente comentando Que Leva a máquina pra consertar Volta com a máquina E aí começa a sujar A roupa de óleo Os tecidos de óleo E a linha de óleo Porque A pessoa lubrificou E colocou óleo demais Não é pra sujar o seu tecido Não é pra sujar a sua linha Não é pra sair na sua mão o óleo Tá, gente? É um pouquinho É uma a duas gotinhas É bem pouquinho mesmo Não é pra sair óleo em tudo Então É bem pouquinho Tá? Isso é muito importante Porque Depois você vai costurar Fala uma lambança E ai gente Vocês sabem como que é horrível Limpar o óleo das coisas Na cozinha a gente vê essas coisas Então imagina uma máquina De costura Costurando Ai suja O tecido é horrível pra limpar Então É um pouquinho Tá? Vamos chegar de falar então Que eu sei que vocês querem ver Vamos pra máquina Que eu vou mostrar agora Passo a passo Detalhadamente E no final eu vou deixar uma imagem Do manual com setinhas Aonde que é pra colocar o óleo Tudo pra facilitar E ajudar você A conseguir manter a sua máquina em dia Vamos pra máquina Vamos começar então Vocês vão ficar na frente Da máquina de costura Vão começar tirando a linha O cone que a gente usa De linha E também tirando a linha E a caixa da bobina Que fica na parte de baixo Da máquina de costura É muito importante Que ela esteja Desligada Fora da tomada E sem linha Tá bom? No meu caso Ela fica no gabinete Então eu vou tirar ela Do gabinete Porque fica mais fácil De manusear E da gente conseguir Fazer tudo o que precisa Nela Pra isso Quando ela tá presa No gabinete Ela é presa Por dois parafusinhos Tá vendo? É só desparafusar Que ela vai soltar Do gabinete E aí a gente vai Colocar ela em algum lugar Pra poder mexer Então é só soltar Esses dois parafusinhos E não esquece De tirar da tomada Tá gente? Tira o plug Tira da tomada Pra não ter perigo Dela ficar funcionando Estragar Se machucar Então tira da tomada E coloca em cima De uma mesa De um balcão Eu forrei Pra não ter perigo De sujar E nem de riscar A minha mesa Então eu forrei Pra facilitar Eu comecei Pela parte de baixo Então eu tombei Ela devagar E limpei A máquina de costura Como a limpeza Já foi o vídeo Anterior a esse Se eu não me engano Acho que foi o 10 Ou o 11 Eu não me lembro Qual o vídeo que foi Mas foi o antes Esse daqui É só vocês acompanharem No i aqui Ou nos comentários A playlist Que já teve Limpando a máquina De costura E como já teve um vídeo Mostrando passo a passo Detalhadamente Como limpar a máquina De costura Eu não vou mostrar Esse processo de novo Então se vocês quiserem ver Acompanha no vídeo Que tá aqui no card Ou aqui nos comentários Pra ver a limpeza Tá bom? Então vocês acompanham lá Limpa a máquina Se não limparam E aí volto aqui Pra continuar assistindo Tá bom? Com a máquina limpa Eu vou usar esse olhinho Que eu mostrei pra vocês Que é um olhinho Da Singer Que ele é próprio Assim Pra máquina de costura E tem que ser ele Tá? É só um pouquinho Como eu falei Uma gotinha Duas Bem pouquinho mesmo Que a gente vai colocar Nesses pontos Aqui da parte de baixo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí eu achei que ia acabar sujando demais, decidi não colocar, mas se vocês quiserem, ali onde mexe a caixa da bobina, pode colocar uma gotinha também. E embaixo já acabou, eu virei a máquina de costura e agora a gente vai tirar essa parte de cima e essa parte da lateral e desparafusar. Pra desparafusar são quatro parafusinhos, é bem simples. Se vocês estiverem com medo depois de perder o parafuso ou não lembrar da onde é que é, desparafusa e puxa a tampa com cuidado que os parafusos vão continuar nos furinhos pra não ter perigo de vocês perderem ou não saber depois aonde colocar o parafuso. Tá vendo, ó? Eu puxei, se vocês forem ver eu deixei o parafuso no próprio furo, tá vendo, ó? Ele tá no lugarzinho dele pra não ter perigo de perder. É uma dica. E depois eu desparafusei a lateral, em cima tem dois e na lateral também tem dois parafusos. Na minha máquina, vocês vão ver que eu só tô desparafusando um porque o de baixo quebrou o plástico que segura essa lateral, então tem esse. Aí já soltou, tá vendo? Mas na sua máquina eu acredito que ele esteja inteira, né? Então esse de baixo aqui tem que desparafusar também. No meu caso, com o tempo acabou quebrando, então só um parafuso tá segurando a lateral, mas é pra ter mais um, tá vendo que eu tô soltando aí? Ó, esse daí é pra soltar também, tá? Então são dois parafusos em cima e dois parafusos na lateral que a gente precisa soltar pra enxergar esses metais aí que é onde a gente vai colocar o olhinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E depois que eu acabei de lubrificar foi só tampar com a parte de cima e com a lateral, parafusar e montar a máquina de novo no gabinete. Para lubrificar é isso então, é bem simples, bem fácil, tentei mostrar o passo a passo, eu vou deixar aqui na tela agora a imagem do manual que tem as setinhas bonitinho em todos os lugares que tem que lubrificar. Então lembra de quanto em quanto tempo é bom lubrificar, tá? Para manter a sua máquina de costura em ordem. Lembra que é muito importante para manter o funcionamento dela em dia e a gente poder costurar sem dor de cabeça, porque como eu falei é muito importante mesmo. Eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês, né? Que possa ajudar no dia a dia a manter a sua máquina de costura em ordem. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa máquina em específico, deixa nos comentários, porque eu estou selecionando alguns comentários de dúvidas que eu acho interessante, de vídeos que não tiveram no canal ainda para poder trazer. Então se você tiver dúvida e não apareceu em alguns dos vídeos anteriores, deixa nos comentários, porque aí em vídeo mesmo eu estou selecionando alguns para poder responder, tirar dúvidas, inclusive algumas curiosidades sobre essa máquina de costura. Então fica de olho, porque logo eu vou trazer algumas curiosidades, inclusive o manual, gente! Ai, eu não acredito! Tem que deixar um vídeo só para isso, porque eu consegui o manual dessa máquina com uma pessoa incrível. Mas então acompanha, porque eu vou ter muitas novidades. Não esquece então de deixar seu like para ajudar o canal, ajudar a Rath, que fica aqui pesquisando, matutando, quebrando a cabeça para poder trazer soluções para facilitar você no seu dia a dia, nas costuras. E deixa o like então, tá bom? Deixa o like aqui para ajudar a Rath, para ajudar o canal, para ter mais vídeos assim. Vou deixar dois vídeos aqui anteriores dessa máquina de costura para vocês assistirem, tá? E acompanha, acompanha mesmo, porque já tem uns vídeos muito legais aqui que vão ser os próximos, inclusive pintando a máquina. Eu já comprei a tinta para pintar a máquina, gente! Ai, eu estou louca para pintar essa máquina! Morrendo de medo, mas estou louca para pintar ela. Ai, eu comprei tinta rosa. Ai, gente, estou aqui, estou louca já querendo pintar a máquina de costura. Mas então assiste esses vídeos aqui e espera, porque vão ter ótimos vídeos ainda nessa máquina de costura. Então me espere pelos próximos, tá bom? E é isso então, espero ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!